Olá rapaziada, bom dia, bom domingo pra todo mundo, dei que seja um domingo abençoado Estamos aí, tirei o 25 e deixei ele aí na garagem do carro, o carro tá lá fora no tempo Vou dar mais uma mexida nele hoje, por enquanto não tem carga Vou arrumar esse aqui, escapou o fio do turbo clima, que refresca o turbo clima Quero ver se eu acho onde ele vai pra ligar ele de volta Daí quem sabe eu vou fazer um polimentinho, se der tempo hoje no tanque Quem sabe nas rodas também, que ela pegou um pouco de produto na última lavagem, pegou um manchô E poli a caveirinha também hoje, dar um talentinho nela, que ela fica bem milhante Quero agradecer a todo mundo no Insta, que tá me seguindo no Instagram Fiz ontem um stories pra fazer uma pergunta pra mim, né? E bombou, não tô vencendo responder o povo lá, mas a maioria já tá tudo respondido Até hoje cedo eu respondi todos, mas já tem lá bastante pra responder E eu vou responder E quem não me segue no Insta, é babaluvlog, segue nós lá Deu boa galera, achei ali onde ele escapou Agora joga a água pro turbo clima, lá em cima, né? E esse aqui é o retorno Se aquele água volta Caso ela vá engatada aqui, ó Só quero ver se o retorno tá funcionando, por isso deixa ele fora Pra ver se ele vai descer a água, né? Ver se não tá entupido nada Aguardar qual hora ele querer retornar a água Aí galera, jogou a água aí, acabei perdendo Mas ó Jogou a água cera aqui, ó Por cima Tá funcionando belezinha Só deixar engatado aqui, então E boa Agora tem que completar só E boa Agora eu tava olhando aqui, ó Essa mola aqui quebrou Olha o jeito que ela tá, ó Ela quebrou a original A original, o olhar dela é por baixo aqui E eu pus isso aqui adaptado Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô em casa hoje E trocar essa mola por original de novo Porque eu achei uma original pra comprar Então eu vou tá trocando essa mola aí hoje Antes de começar a dar o talento, né? Fazer primeiro o essencial Olha a posição da mola A mola tá reta Olha a original como é que é Tem seis molinhas O meu tá com sete Só que é mais fino Então eu vou tentar trocar essa peça aí hoje Positivo Vamos ver se é difícil ou é fácil De jeito que não seja muito difícil Tem que tirar aqui E aqueles quatro parafusos lá E boa Servicinho rápido O único ruim é que tem É pouca ferramenta Tem que usar Complicado de pressão Mas ó Tava frouxo esse parafuso aqui Sei como a caminhada tem que tudo Tem que tá olhando Ó Frouxo de tudo o parafuso Ó aqui o sinal que tava trabalhando Cromado aqui Sinal que o molejo tava O suporte tava trabalhando Então galera ó Aqui não quis afrouxar na chave A chave pula Então o que que eu fiz Você põe a alicate de pressão Bem Bem Com força aqui Trava ela e bate com o martelo Ele solta Ele solta daí Que ele tava pulando na cabeça Põe assim e bate aqui ó Vou bater firme assim Não vou bater porque eu tô com uma mão no celular Daí solta o parafuso Aqui ele já soltou Só falta esse aqui ó A marca ali que a chave pulou Pulou a chave ali E olha aí galera Olhando aí ó Rolamento aí Frouxo Aqui também tá frouxo Apertar Aqui tá de boa apertar Agora mais um negócio Olhando aqui Caminhão sempre tem que tá olhando Olha aí ó Pim descendo quebrado E beleza Já correu um tanto a mola Correu pra frente Sorte que aquilo não escapa É Não é fácil Traz o caminhão né E tem que ficar atendendo Nem Soubesse nem olhar Mas não tem né Você tem que atender Porque Ali se correr a mola Ele pegou escapado As balanças daí Lá não socavão da vida Mas vamos trocar primeiro Esse molejo Depois apertar ali E durante a semana E mexer naquele pino de centro Fazer o que Olha a pouca que nós fizemos Tô com o rolíssimo Macaco de joão Vamos ver se dá boa Olha aqui com essa gabina É galera Ficou difícil de tirar Tá fora Respeitava uma adaptação Tive que estreitar as molas Tá com a mestra quebrada Fiz um torniqueto Pra poder andar E aí é que eu vou pôr E aí é que eu vou pôr Vamos tentar Vou pôr o trabalho Pra tirar isso aqui Fica livre aqui o bolo Vou pôr Vai ter que mexer Vou pôr aqui os parafusos galera Pra usar o meu Ó Tem uma rachadurinha ali Mas tá melhor ainda Que esse aqui ó Tem uma borracha Um parafuso 8 Ou 10 Tá bom Por meu aí Que Tá um pouco melhor Então galera Ó Mais uma molinha de calça Agora é só Fazer uma caça leve Diferença em macaco Acabou o curso Vou fazer Vou tirar o lado dela Sabendo Tá um pouco melhor Vamos lá. E aí galera, coloquei o calço, o curto para o parafusso, eu vou só argüedo e volto a Gabira para tirar a mola de calço, que não vai ser necessário também. E aí, o curto para o parafusso, 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 que não vai ser necessário. Não é uma reina, vamos ver se vai funcionar. Pode funcionar, que está parte do governo dela aí. E aí 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 o rio agora eu achei o spray velho ele começou na garová tá aí galera tá pronto quem lembra aquela mola bem forte né agora essa aí tá no grau acho que vai ficar mais macio o caminhão não vou lidar com os polimentos hoje tá começando a gravar aí e fiz uma atualização aí mudei os foguinhos vamos ver se vocês acham né que tá você diferenciado né galera o lugar mais ou menos me enxergar mas eu acho vai ficar legal o caminhão passando assim o reflexo do tanque vai ficar legal de noite aqui o escape quebrou caiu a ponteira mas ó de noite me vindo vamos ver eu ia por daqui eu tô as três aqui ou aqui mas aí achei mais fácil hoje eu comecei a mexer com essa garová então por enquanto vai ficar aí então os dias beleza comenta que vocês acharam um pouquinho comenta que vocês acharam da manutenção de hoje aí agora vamos descansar um pouquinho graças a deus hoje não vai ter carne então obviamente amanhã nós já experimenta o caminhão ver se ficou bom como é macio beleza galera fique com deus deixe seu like se inscreve no canal que não é inscrito e é nós deus abençoe todo mundo um abraço